Em entrevista ao UOL, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou sobre o risco de brasileiros serem deportados pelo governo de Donald Trump. Segundo Vieira, atualmente há 230 mil brasileiros ilegais no país. Bem, a questão da política migratória é uma política do governo americano. Nós manteremos os contatos, conversaremos com eles, como sempre fizemos. E temos uma rede grande de 10 consulados, 10 ou 11 talvez nos Estados Unidos. É o país onde há o maior número de consulados que tem um trabalho de contato direto com a população brasileira, dar atenção aos brasileiros, inclusive orientação. E vamos continuar nessa linha trabalhando para proteger os interesses e as necessidades dos cidadãos brasileiros nos Estados Unidos. É uma comunidade grande, há um grande número de brasileiros que já emigraram, que estão legalizados, com vício de permanência ou até com nacionalidade. Mas também há, foi mencionado há pouco no início dessa reportagem, 230 mil ilegais. É um número muito elevado, muito grande. Não se compara com os de outros países, mas de qualquer forma é um número elevado que inspira a nossa atenção e o nosso cuidado. O jornalista Jamil Chad, que é correspondente internacional e mora em Nova Iorque, comentou sobre a política de deportação de Trump. E há poucos dias eu recebi uma mensagem muito curiosa, que era o seguinte, há os eleitores de Trump que escolhessem qual seria a primeira medida a ser tomada pelo presidente eleito no dia 20 de janeiro. Então, vinha num SMS, na mensagem, as opções. Se eu não me engano, eram quatro ou cinco opções que a pessoa podia votar. Era tipo um, como que chamava aquele programa do Brasil do nosso tempo? Linha direta. Linha direta. Você decide, você decide qual é a primeira ação do presidente Trump ao tomar posse no dia 20. Ninguém sabe, obviamente, não tem, obviamente, nenhuma transparência nesse processo, mas alguns dias depois dessa consulta que ele fez, ele então anunciou que a primeira coisa que ele vai fazer é fechar a fronteira e realizar uma deportação em massa, já no dia 20, ou já começar isso no dia 20. Então, obviamente, esse assunto não adianta a gente achar que é de campanha eleitoral. Agora, ele já mostrou isso em 2016, que tudo, ou pelo menos que ele tentou prometer... Vai colocar em prática. Exatamente. Então, esse medo dos brasileiros não é um medo, não é uma paranoia, Fabiola. É baseado justamente no que a gente conhece do Donald Trump em relação ao que ele eventualmente aplica ou não. Mas a realidade é que o discurso dele, sim, tem uma conexão com a sua própria política. Mauro Vieira foi questionado em como a eleição de Trump muda a agenda internacional brasileira na presidência do G20. Nós temos uma presidência que foi muito ativa e, até agora, muito bem sucedida com várias iniciativas. Nós temos, vai ser lançado no dia 19 de manhã, no dia 18 de manhã, no Rio de Janeiro, no início da púpula, do G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já é uma iniciativa muito exitosa, já tem um grande número de apoios. Eu diria que praticamente todos os membros do G20 vão apoiar, vão se associar a essa iniciativa e muitos outros. Número é muito maior, mas eu acho que é muito importante que se possa ter o apoio de todos os membros, que mostram uma solidez nas decisões que foram tomadas. E há também duas, várias outras iniciativas tomadas. Há uma outra, que é a mobilização global contra a mudança climática, também muito importante. E a terceira, que é o chamado a ação para a reforma da governança global. Essas três iniciativas são coincidentes com os três objetivos, com os três pilares que sustentam a nossa participação, a nossa presidência do G20. Eu acho que é muito importante que todas essas iniciativas sejam aprovadas agora. Agora, uma questão que vai ficar, os temas serão permanentes na agenda, a próxima presidência da África do Sul. Nós temos trabalhado proximamente com a África do Sul, inclusive para transmitir a nossa experiência na presidência do G20. E, inclusive, para passar os temas que, do nosso ponto de vista, de país, do global, países em desenvolvimento, que coincidem muito com os da África do Sul também, passar quais são esses temas, esses assuntos, para que possam seguir até, então, o início do próximo ciclo de reforma do G20 com os Estados Unidos, como foi o primeiro, será agora o primeiro novamente, depois de terminar o ciclo. São decisões num grupo, num grupo multilateral, num grupo importante de países, e em que estarão consolidadas, estarão afirmadas. Eu espero que o governo americano tenha interesse de acompanhar o novo governo e de seguir com essas iniciativas, como o atual governo tem demonstrado essa disposição. Sobre a agenda climática, Vieira comentou. Olha, eu acho que são documentos muito importantes, que são aprovados por consenso, por unanimidade, e são um guia, são uma indicação, não são documentos totalmente vinculantes, não são acordos internacionais, são mobilizações internacionais. Com relação aos acordos, a decisão de sair de um acordo multilateral tem o seu preço, tem um ânus, tem um ânus não só na matéria específica tratada pelo acordo, como também na imagem internacional do país. Eu acho que todos os dados serão avaliados e ponderados de acordo com as orientações do novo governo, do governo do presidente Trump, recentemente eleito, e eles vão ter que avaliar, nós temos que esperar para saber a disposição e a compatibilidade desses acordos mencionados com relação às políticas que serão implementadas. Nós podemos dizer que esperamos trabalhar com o governo americano, com as novas autoridades, como sempre fizemos com todos os governos americanos, sempre na defesa do interesse do Brasil, dos temas que são importantes, e também na defesa do multilateralismo, que é um desses itens, que é a reforma da governança global, que é fundamental e muito importante. Vieira também foi questionado sobre as guerras em Gaza e na Ucrânia. As posições não são todas coincidentes, obviamente, mas há um grande esforço, o trabalho está nesse momento no Rio de Janeiro, há um grupo de xerpas e de altos funcionários de todos os países, trabalhando justamente numa versão final. Já foram tratados esses temas em várias reuniões setoriais, setoriais. Houve cerca de 30 reuniões ministeriais e o G20 como todo, com contato com os grupos de trabalho, são 120 reuniões ao longo desse ano. Evidentemente que essas questões geopolíticas não são tratadas em todos, ou especificamente em grupos de trabalho. Mas há um consenso e há uma linguagem já acordada, uma linguagem mínima, que poderá ser perfeitamente aprovada nesses dias desse trabalho que está sendo feito, esse esforço de negociação do texto da declaração final. Então já há um acordo? Perdão? Já há um acordo, portanto, em relação à referência a Gaza e a Ucrânia? Já há conversas muito avançadas, já termos básicos que podem ser aprovados ou não, vamos ver, espero que sim que sejam aprovados e que seja muito exitosa essa presidência do Brasil, inclusive com essa contribuição final. E o que diz exatamente sobre Gaza, ministro? Estão sendo negociados ainda, em breve serão conhecidos. Mas vai ter algum tipo de pressão sobre Israel, alguma palavra um pouco mais dura, como alguns pedem, ou não, vai ser mais na linha um pouco dos Estados Unidos, ministro? Não, será na linha tradicional da presidência do Brasil, do G20. Que é? É que é, é que trata de reconhecer, de reconhecer os dois conflitos e de buscar, sobretudo, soluções, de fazer sugestões e que possam levar a uma solução de ambos. Mas na linha um pouco do que diz o próprio presidente Lula, porque o presidente Lula tem sido muito duro quando ele fala sobre a situação na faixa de Gaza, né, ministro? Vai seguir um pouco essa linha mais do presidente Lula ou a linha que segue um pouco mais o Itamaraty? A linha do Itamaraty é a mesma do presidente Lula, porque ele é o chefe, ele é o responsável pela política externa. Eu sou ministro e até recentemente em Nova York estive numa reunião do Conselho de Segurança, na última vez, sobre a questão do Oriente Médio, em especial a Palestina, nem que fiz um discurso dos mais duros que eu fiz ao longo desse ano inteiro. Agora, um documento internacional tem que ser equilibrado, não pode ser um documento desta natureza, como foi o discurso, que é só do Brasil, tem que acomodar várias posições. Então, estamos trabalhando intensamente para que seja um documento relevante e que tenha aspectos importantes. Agora, em algum momento, ministro, ocorreu aos senhores convidar, ainda que informalmente, o presidente Trump para participar desses entendimentos, ocorreu ao Itamaraty sugerir, não sei se esse é o termo em... numa linguagem diplomática, ao presidente, ainda presidente Joe Biden, que aproximasse o Trump ou a equipe do Trump desses entendimentos que estão sendo feitos aqui no Brasil. De alguma maneira, isto tem conexão com o governo eleito nos Estados Unidos ou não? Olha, o governo, até o dia 20 de janeiro, é o do presidente Biden, o governo atual. Bom, o próximo presidente tomará posse no dia 20 e passará a exercer plenamente a presidência. Isso não cabia ao Brasil convidar ou se aproximar do governo, do grupo, da equipe, do presidente eleito. Isso é uma decorrência do sistema da transição que existe em cada governo, existe no Brasil, já houve transições excelentes, já houve péssimos, então não é uma atribuição que coubesse ao governo brasileiro esse tipo de iniciativa. Isso teria que ter sido produto de um entendimento no processo de transição do governo americano. Aliás, essas negociações, esses entendimentos, antecedem muitas eleições. As eleições aconteceram agora há menos de dez dias. Então, é uma questão que não se colocava antes. Agora, o presidente Lula chegou a ligar para o presidente eleito Donald Trump? Porque o presidente Lula fez uma postagem nas redes sociais, dando parabéns a ele, falando que a democracia tinha que ser respeitada. Ele chegou a ligar ao presidente eleito Donald Trump ou pretende ligar, ministro? Bom, até agora não, mas é possível que se ligue proximamente. Nos próximos dias? Proximamente. Proximamente significa o quê, ministro? Conta para a gente. Pode ser um dia, pode ser tudo, depende da disponibilidade de todos, depende da concretização ou não disso. Por enquanto, o que eu posso dizer é que ele não telefonou ainda. Não telefonou, mas tem esse objetivo, né? Esse objetivo de ligar... Está havendo uma negociação, pelo que o senhor está dizendo, não é, ministro? Perdão? Eu não ouvi porque eu ouvi... Pelo que o senhor está dizendo, e na linguagem diplomática um pingo é uma frase, né? Pelo que o senhor está dizendo, está havendo um entendimento que viabilize esse contato, né? Houve uma manifestação, uma mensagem, um tweet do presidente, e depois nós vamos ver, estamos trabalhando, tem contatos, já tivemos contatos com as equipes dos dois candidatos, então estamos trabalhando nisso. Em relação à repatriação de brasileiros acusados por envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, Vieira falou sobre a negociação com o governo argentino de Milley. Isso é um processo que corre na justiça, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é apenas o meio, é o conduto para passar o governo americano. do Supremo Tribunal Federal foi o Ministério da Justiça, que é o órgão central do tratado, e ele, através do Itamaraty, nos entregou e nós passamos ao governo argentino, como pedem os tratados internacionais, para a chancelaria argentina. O senhor não tem noção de prazo, ou noção de vai haver a autorização, há uma tendência da Argentina a dar asilo a essas pessoas, a considerar os refugiados, o senhor não tem retorno em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, os prazos são os prazos da justiça em todos os países. Segundo lugar, é um outro órgão, é uma outra parte do governo argentino, eles nunca nos informaram, mas nós entregamos e temos que esperar a decisão. É uma decisão autônoma do judiciário argentino. Então, eu não tenho, não posso antecipar nada.